Estou aqui com o Marcelo Souza, presidente da Brad e da Marte Data. Marcelo, fechando o evento aqui, estamos finalizando, já chegou a hora da cerveja aqui. O pessoal está indo embora. O que você viu de bom? Eu não estou vendo muita cerveja. O pessoal está bebendo, não tem quem repor. Então, é a primeira vez que eu venho para esse evento. Acho que tem duas coisas muito impressionantes aqui. O primeiro tamanho desse negócio, a gente ouviu alguns números oficiais que são mais de 50 mil participantes do evento inteiro e mais de mil expositores. Eu peguei um número ali agora de 100 mil metros quadrados. 100 mil metros quadrados. Se eu não me engano, está todo o centro de exposição completamente tomado e ainda se tivesse mais espaço ia encher com mais expositores. Então, é um negócio fantástico, gigante. A gente que participa de alguns eventos e feiras sabe que isso aqui está fora da curva. E do ponto de vista do conteúdo das palestras, acho que tem dois assuntos que despontam. Primeiro que é muito difícil você cobrir todas as palestras. São várias sessões paralelas e muitos temas. Mas, para a gente que vem olhar aqui o mercado do ponto de vista da... Como é que o marketing digital está se transformando. Hoje tem dois assuntos que ficaram bastante claros. Primeiro é o foco na transformação digital. Muita gente discutindo para onde que a gente vai, como é que vai ser o novo modelo de agência. Ainda poucas respostas, porque mesmo das consultorias e as agências que estão liderando esse processo não sabem muito para onde isso vai dar. Então, o que eles digam na gente tem que tentar, experimentar, errar e ser rápido para corrigir. E a palavra da moda, acho que o tema que mais se repetiu em todas as palestras é a questão da inteligência artificial e como é que ela vai transformar os negócios daqui para frente. Essa parte cognitiva, né? Enfim, IBM parece que liderando pelo menos no marketing disso. Eles estão liderando. Você assistiu alguma coisa de cognitivo, inteligência artificial que seja diferente do que a gente já ouve no Brasil? Então, existem... Primeiro que a gente tem algumas grandes corporações dominando o tema IBM. Primeiro aqui a gente viu o Adobe que já tinha uma presença na Europa mais forte que a IBM. com uma modelo de inteligência artificial. Mas existem muitas aplicações na linha de bots, né? Para atendimento, para chat. E a gente viu algumas coisas interessantes de como a inteligência artificial, os modelos de machine learning estão apoiando a compra de mídia. Então, já tem alguns players, alguns DMPs, DSPs, que estão usando a inteligência para recomendar a compra de audiências específicas Então, é um processo que vai... ainda vai se intensificar muito. Mas, hoje em dia, talvez um dos negócios mais promissores para quem quer começar é montar um business de inteligência artificial. A gente viu uma coisa muito interessante que é um marketing place como o eBay, onde qualquer um pode vender e comprar algoritmos para necessidades específicas. Então, isso é talvez uma tendência que a gente tem que acompanhar. Porque a máquina demora um pouco para aprender, né? É, mas aí você pode ser, por exemplo, uma empresa, um profissional em cidadinha, você desenvolve um algoritmo para resolver um problema específico, sei lá, otimizar a tua linha de produção, otimizar o e-mail marketing, você coloca para vender e você ganha royalties com isso, pelo uso daquela solução. E se você está procurando esse algoritmo, você vai nesse e-mail e procura qual é a solução que existe o teu problema e passa a usar. Então, é um modelo bastante novo e interessante. Bom, muito bom. Marcelo, obrigado. Eu sei que você tem voo e tem que voltar agora. Obrigado por contar um pouquinho aqui com a gente. E foi ótimo essa parceria com o T-Talks e a Brad para montar esse espaço Brasil aqui. A gente tem alguns mini-stands de empresas brasileiras que fizeram negócios aqui. Foi super, super bacana. Eu queria agradecer o teu papel em proporcionar essa conexão dos negócios brasileiros das agências digitais no exterior. Eu sei que está cobrindo os principais eventos para ver esse som deles. E pelo que eu consegui ver aqui, eu vi muitos brasileiros fazendo negócios, trocando muitos cartões com outros grupos estrangeiros. Então, que isso seja um início de grandes negócios para todo mundo. Boa, legal. Obrigado. E assim, até dar uma notícia, até daqui a pouco uma reunião com um sócio daqui, um dos donos do evento. Vou levar uma cachaça para ele. Esse eu tomo uma cachaça com ele ali para a gente conseguir fazer um espaço bacana, um custo bom para empresas brasileiras também. para que esse espaço cresça, dobre pelo menos para o ano que vem e que mais empresas venham para cá. Enfim, faz negócio. Isso sem dúvida. A oportunidade tem muito. Até o ano que vem. Então tá bom. Em 2018 estamos aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.